Será que vai dar crocão sim? E como eu sou dessas, coloquei ketchup e mostarda. Cá está minha produção, que eu fiz com a massinha doce de burfi. É. E vamos experimentar. Agora vamos tentar tirar esse papel alumínio. Vídeo completo. Aí eu estou, né, abrindo a massa com esse copo, porque eu não tenho o papel de macarrão. Encontrei esse nigo 5 em casa, que eu não sei o que é. Lavei, coloquei farina e estou fazendo isso aqui. Colocando para dar um formato. Até lá embaixo e tal. E depois colocando papel alumínio, para que fique a concavidade. Cá está a minha produção criativa. Bora fritar para ver se dá certo. Ficando doirados. Agora vamos tentar tirar esse papel alumínio. Cá está a minha produção, que eu fiz com a massinha doce de burfi. Aqui, as barquetinhas, coloquei franguito desfiado, né, com tomeito, pimentão, estipola. Esse aqui é um canudito recheado de mortadela e mussarela. Essas rosquitas são puramente de mussarela. Um coraçãozinho para fazer graça, mas rosquinha também. Sem recheio. E esse aqui eu fiz para a Naelza, né, que ela pediu que eu fizesse o canudinho, aquele canudinho que eu fiz no outro vídeo, de doce de leite. E vamos experimentar. Vamos começar com a barquetinha. Nham, nham. Será que vai dar crocãozinho? E como eu sou dessas, coloquei ketchup e mostarda. Condimentado está. Fez toda a diferença. Delicious mesmo. E agora vamos para a rosca de mussarela. Olha a mussarela tentando escapar, gente. Que jeito. Canudinho de mortadela e mussarela. Olha dentro. Também coloquei ketchup e mostarda. Esses canuditos é bom quando tem algo para xuxar. Muito bom. Mas o melhor de minhas criações de hoje, sem dúvida, foi a barqueta com franguito. alarming. Mögente. Oh. Ah. 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 Ah.